Graças e paz, pastor. Está ouvindo, pessoalmente? Robert, a galera falou que não ouviu nada desde que você começou a falar. Eu acho que você começou a falar do ponto que a visão de vocês não são as mesmas. Não, são opostas. Não, a gente, quando pensa na questão do... O Cláudio foi literalmente abusado, foi violado, pegou a força e tal. A gente tinha uma violência física que aconteceu e marcou a vida dele a partir dessa violência toda física e vê que várias coisas são desencadeadas a partir dessa realidade na vida dele. E eu, em contrapartida, não tenho essa ideia de alguém chegar e me impor que fizesse alguma coisa. Porque o seu foi adulto, não foi amigo? Tinha mais de 50 anos. Tinha mais de 50. O dele era um adulto. Mas teve família também. E no meu caso, foi adolescente. Então, por ser adolescente muito próximo, você acaba criando aquela coisa de referência, achando que alguma coisa aqui seja mais que... Uma troca de experiência com um adolescente, né? Então, não é aquela marca. Aquela, aquele famoso troca-troca. Menha. Mas, assim, pra eu entender, você já se percebia homossexual antes da relação com esses adolescentes? E você se percebia homossexual antes do abuso? Não. Eu não. E você? Eu comecei com 6, 7 anos. Eu não tinha noção nenhuma, nem do que a pessoa estava fazendo, nem do que ela estava penetrando em mim. É como se fosse um chip. Eu era um celular novo e, de repente, alguém coloca um chip que ativa a minha carne. A minha carne tremia toda. Mandava instintos pro meu cérebro que eu não sabia corresponder o que eu estava vivendo ali. Eu não sabia o que aquela pessoa estava fazendo e eu não queria receber aquilo. Então, assim, não foi algo confortável pra mim. Foi algo desconfortável. E que desconstruiu várias coisas na minha vida, ao longo da minha vida. Então, a gente tem que, assim, o pedófilo sempre vai se esconder, ou o abusador, atrás de alguma coisa. A criança ou a pessoa que sofreu o abuso, ela dá sinais evidentes. Seja no comportamento escolar, na sua não mais produtividade dentro da sua família, não consegue mais se relacionar, ela começa a se fechar. Então, eu passei por vários estágios. Isso que os pais precisam entender. Que conversas saudáveis com os filhos sobre abuso, sobre as faixas etárias que devem se falar de vários temas, vários assuntos, até chegar à relação sexual, preservativo. Então, você precisa informar o seu filho desde criança, a partir de 4 a 5 anos, 6 a 7 anos. Cada faixa etária é uma faixa etária também que você deve inserir conteúdo, você sendo pai, você sendo mãe, pro seu filho não passar o que a gente passou. Porque se alguém tivesse falado que com 5, 6 anos, olha, ninguém pode encostar nessa região sua, você tem que ter um diálogo aberto com o papai, com a mamãe. Eu, na hora, já saberia falar. Porque a gente que é vítima sempre vai se sentir o mais culpado. O mais culpado. A culpa é nossa. As pessoas com 50, 60 anos, pessoas que têm o poder e o dever de cuidar da gente, proteger a gente, 75% hoje dos casos acontecem dentro do lar. E principalmente pelos pais, padrastos, mães, vizinhos, tios. Isso é louco. Porque são pessoas que têm uma importância muito grande na vida da criança, do adolescente. Elas têm a missão de proteger e cuidar. Então, a gente estava falando aqui antes da frase do... Como é o nome dele? Guilherme Shelby, né? É. Que a gente cuidar das crianças, proteger as crianças do abuso, é tão importante quanto orar. A gente precisa entender isso. Que você proteger uma criança hoje, você que está entrando na live, a gente está falando de abuso e homossexualidade, que você fique com essa frase. Cuidar e proteger das crianças é tão importante, é uma necessidade também espiritual, como você orar. A gente precisa entender isso. A gente tem uma missão de proteger as crianças do Brasil, das nações, de não sofrerem agressões, não sofrerem, sabe, qualquer tipo de violação sexual. Então, isso é muito sério. E a gente viveu coisas opostas, eu e o Robert. Porque pra ele já era algo que na cabeça dele já era conseguido, né? É, não, e tipo, eu lembro que tinha vezes que eu estava aqui com criança e eu ia brincar de carrinho de... Porque a gente tem duas perspectivas diferentes. Eu vivia transexualidade e ele viveu a homossexualidade. Então, o quanto que desde precocemente a evidência de se sentir mulher já gritava dentro de mim... Ah, tá. É isso que eu queria entender, pontuar, e até você deixar claro pra quem nos ouve. Sua percepção existencial sempre foi trans. Então, não foi um progresso, assim, olha, eu sou homossexual e fui ainda descobrindo minha sexualidade ao ponto que eu entendi que eu era um trans. Não foi assim? Não, não. O meu já partiu direto de enxergar que eu dava friozinho na barriga. Então, era como aquela questão platônica que eu chegava perto do menino, era como se eu achasse que ele ia me dar aquela proteção, aquele carinho, aquela coisa natural, porque eu não tinha ainda tido um descolamento de identidade. Então, eu não escolhei quem eu era. Então, pra mim, eu fiquei dentro daquela ideia de um pensamento onde eu não saio, talvez, da minha mãe ou das mulheres que são próximos. Então, o meu pensamento era unicamente porque elas têm o cabelo comprido e eu não tenho. Mas, então, quando os meninos iam brincar, eu já tinha aquela malícia de querer ficar perto de uma posição onde eu sentia a virilidade dele. Então, a minha percepção disso, da orientação sexual e a percepção da identidade de gênero é diferente de quando eu vejo ele. Então, tem toda essa questão. Por isso que a gente enxerga o mundo nessa questão por perspectivas diferentes. Porque, pra mim, era como se eu estivesse sendo a menina bem cuidada, porque eu nunca fui maltratado. Então, nunca ninguém me violou. Era como se quisesse estar comigo naquele momento. Porque eu vejo o abuso por outra perspectiva e, talvez, eles tinham essa coisa. Mas, a questão é que o problema é a criança tem capacidade de decidir, mesmo se ela quer alguma coisa. Eu quero muito isso daqui, mas o adulto é aquele que vai dizer se ela tem capacidade de ter aquilo ou não. A criança não tem a capacidade de dominar, dizer por si só o que ela quer. E eu acho que esse é o maior problema. Quando eu estudo transexualidade, eu vejo que dar essa capacidade da criança decidir o que ela vai ser é um problemaço. Então, ela não pode a gente ter essa liberalidade. E quando eu penso também a questão da pedofilia em si, é nítido que a gente vive uma sociedade doente. Mas não é só a nossa. O mundo em si é doente. Porque a perversão é tão profunda que o ápice da perversão sexual é a pedofilia. Então, eles querem enxergar como que é você ter esse corpo muito pequeno ali onde você consegue dominar, possuir, até mesmo machucar, muitas das vezes, num sadismo contra essa pessoa. Então, eu acredito que esse é o ápice da podridão. Então, quando a gente está chegando nesse lugar e as pessoas estão defendendo isso, porque na revolução afetiva, elas vão querer defender que o pedófilo tem o direito de ter o seu afeto, fazer o que ele quiser com o seu afeto. Porque o mundo gira em torno disso. Então, todo mundo é livre para fazer o que quiser com os seus sentimentos. Porque uma coisa que eu estava pensando hoje, e é um fato, na geração atual, em tudo que a gente está vivendo, até na igreja, tá? Então, todos esses ambientes em si, infectados por essa revolução afetiva, que ela não é nova, é algo que já está acontecendo há mais ou menos seis, cento e tantos anos, dentro desse ambiente, agora, a gente perde a consciência e a nossa consciência não é mais a nossa mente. A nossa consciência é o nosso sentimento. Então, o meu sentimento é a mim, sim ou não, e não mais a consciência que diz quem não. E eu acho que essa daí é uma das nossas maiores problemáticas, porque se tudo é movido ao sentimento, então as pessoas vão ser livres para se moverem no sentimento. Só que a Bíblia nunca disse que a nossa mente, a Bíblia nunca disse que a nossa mente tem tanta problemática quanto o nosso sentimento. O nosso sentimento é capaz de levar a gente para a vida e para a morte. Ela é capaz de dizer para a gente o caminho que a gente está andando é um caminho um pouco mais equivocado. E eu acredito que o sentimento da gente é enganoso, por isso que eu tenho medo aqui na questão de supervalorização nisso, que é o que a revolução afetiva está fazendo, supervalorizando o sentimento. E se supervalorizar o sentimento da criança, ela não tem discernimento se aquilo que ela está fazendo é bom ou ruim, porque no sentimento pode ser prazeroso. Então, no sentimento conduz você. Aí conduz a sua vida dentro desse sentimento, que é uma busca constante, talvez, por algo que é ilusório e mentiroso. Essa é a questão, eu acredito, que mora. Amém. Pergunta, professor. Pode falar. Como um estudioso da sexualidade humana, que você se tornou, principalmente depois da sua conversão, você consegue mensurar patologia ao abusador? Ou como um cristão, você vai ficar de maneira seca, convicta e fundamentada na questão que quase todos nós celebraremos do pecado original? É complexo, porque podemos até mensurar a possibilidade de psicopatia, sociopatia de um abusador, como a gente vê facilmente num serial killer, sei lá. O objeto é outro, mas a fratura da personalidade do indivíduo também é muito eloquente. Porque, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma situação. Tem inúmeras situações. Eu estou com mais de 50 denúncias contra pastores. Aí que já eleva o nível da sociopatia. Isso é sociopatia. Não tem como. Não tem como eu violar uma criança e subir no altar e dizer Deus é bom, aleluia, glória a Deus, maranata, Deus eu te amo e tal, não sei o quê. Por tudo que você vivenciou, por tudo que você estudou, por tudo que você estuda, sabemos, por exemplo, a Simone de Beauvoir é a terceira onda do feminismo. Segunda. Aí você pega ali, por exemplo, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, já faziam parte de movimentos sociopolíticos e filosóficos de vender Foucault. Eles não eram amigos, mas Foucault é contemporânea da época. Existem, não sei se comprovados, documentos tratados assim, como se fossem manifestos. Assinados por Sartre, assinados por Simone, assinados por Michael Foucault, de vender a narrativa de que há patologia no pedófilo. E aquele manifesto era para que as autoridades concebessem essa ideia e libertassem esses pedófilos. Então, assim, é tenso essa questão da revolução afetiva e sexual, porque eles vão no meandro, assim, onde que está o buraco? O buraco está aqui, vamos vender como patologia. Ah, vamos estar aqui na afetividade. A criança tem direito a se expressar de maneira afetiva e de maneira sexual. Então, como que tu enxerga isso? Eu queria ter o ponto de vista como estudioso, aí eu estou falando de sociologia e de filosofia, e quero tua visão como um cristão e um teólogo também que você é. Como que você olha, a partir da tua experiência e sem a tua experiência na transexualidade, como você olha para a questão da sexualidade humana e essas interferências, assim, na nossa cognição por meio do abuso. Se a gente foi abusado, Claudinho foi abusado, você não é o mesmo. Então, assim, o evangelho, ele também é esperança para o abusador. Olha que complexidade. Então, assim, como que fica, José? Não podemos comprar a narrativa que é patológico, aí fica fácil, né? Aí cai tudo por terra, a responsabilidade moral. Mas também não queremos a morte do indivíduo, assim. De fato, a gente quer entendê-lo, quer interpretá-lo. Porque, assim, sei lá, teve matérias aqui que eu li... Olha que grave. Teve matérias aqui que eu li que um pastor em Belo Horizonte estuprou inúmeros adolescentes. Ele acabava o estupro, Claudinho. Ele acabava o estupro e se ajoelhava para orar, chorando, clamando a Deus de arrependimento. E voltava a fazer de novo. Algumas vítimas na denúncia, umas três vítimas narrou isso para a delegacia, para o delegado. Olha, o pastor acabava de me estuprar e se lançava no chão de desespero, clamando a Deus e tal. Mas sei lá, fala aí. É que eu me empolgo. É só nessa parte que o senhor está dizendo. Isso daí é o clássico quando a gente ouve que as pessoas tiveram um gatilho para a pornografia. Que é um descontrole porque mexeu com a parte química do seu corpo. Então, quimicamente, o corpo se manifestou de uma forma que ele não consegue controlar. Eu acredito que essa é a química onde a Bíblia vai dizer para a gente correr e fugir. Então, a química, eu acho que ela tem o poder de fazer isso com o nosso corpo. E só, acho que com qualquer pessoa, isso não justifica a ação dele. Mas se eu olhar o panorama total, filosófico, e o panorama que vem trazendo essa revolução toda, ela está colocando o homem num lugar onde esse coração do homem é um coração capaz de tomar as melhores atitudes. Ele é capaz de pensar e dentro desse seu pensamento ele vai sempre acertar. Não é um cara que erra, não é uma pessoa imperfeita. É uma pessoa que está nessa condição existencialista que é o ápice de Sartre e de Beauvoir. Mas o engraçado é que quando eles estão fazendo toda essa defesa da pedofilia em si, da liberação, eles estão defendendo aquilo que eles vivem. Então, eles querem usar uma brecha filosófica para defender aquilo que eles estão praticando. Eita, Gisele! Então, a filosofia vai ter essa capacidade de fazer, criar uma narrativa manipulatória, de fazer com que os meios entrem para dentro dessa narrativa. E aqui, quando a gente pensa na patologização e a gente pensa no direito em si, a filosofia vai pegar agora, eu vou manipular essa questão. Então, agora, eu tiro do campo patológico e eu tiro também agora essa pessoa que ela é incapaz de decidir por si, né? E agora ela vai cometer um ato de pedofilia porque o afeto dela é voltado para a criança e ela precisa ser feliz. Aí o direito vai entrar e agora vai atestar que isso é uma coisa válida, que aí é essa maior guerra. Por quê? Se você tira a moral cristã, você pode colocar qualquer outra coisa no lugar. Se você tirou o objetivo real da nossa sociedade, que é essa moral, então, se não tem nada, você acaba beinando um milismo, você joga tudo por terra, tudo no chão. Então, não se preocupa se é uma criança ou é um idoso. Porque não se preocupa tanto... Fala, nos dedos. Cara, isso é tão sério o que tu falou. Eu não sei se tudo é em dimensão disso que tu falou. Os ideólogos e revolucionários das desconstruções, eles não querem aprovar leis de desconstrução sexual, familiar, de valores que estão atrelados à tradição judaico-cristã por amor a ninguém. Mas para validar a sua própria prática. Olha que coisa séria que você falou sem falar. Quando eu quero, como um político revolucionário de esquerda, quero dar à criança de oito anos o direito de transicionar sexualmente, não é sobre ela, é sobre mim. Olha que loucura, velho. Claro. Porque do tipo assim, olha... Isso tudo é revolução afetiva. Meu Deus! Que loucura, velho! E isso tudo é revolução afetiva. Porque na revolução afetiva não tem nada a ver com o outro. Na revolução afetiva tem tudo a ver comigo. E no final das contas, quem está puxando a narrativa, a única coisa que ele quer no seu afeto é revolução. Porque se, por exemplo, se nós aprovamos leis para normatizar homoafetividade, transexistencialidade, que vai envolver a transexualidade do menino de oito anos, a sociedade perde seu crivo moral para confrontar o adulto em suas práticas sexuais. Então, assim, quando eu afirmo que a criança com seis anos pode ser homossexual, e eu passo uma lei onde uma criança de dez anos pode fazer progressivamente sua transição de identidade, de gênero, eu estou protegendo a mim como adulto. Então, eu me valido na criança. Se a sociedade afirmou a criança e a lei validou a criança, que crivo moral existe para você enquadrar o adulto? Não existe mais padrão de moralidade, entendeu? Você subverteu tudo. Subverteu tudo. E você subverte isso trazendo aonde a opinião pública para o debate. Então, você vem no campo da igreja e você vem também na sociedade trazendo as pessoas aonde? Pô, mas ele é meu amigo. Ele só quer amar. Ele não tem o direito de amar alguém só porque a pessoa tem o mesmo sexo que ele. Então, é só o amor. Mas Deus não é amor. Então, eu venho para dentro desse ambiente aonde todo mundo agora é sentimentalista e eu vou movimentar todo mundo dentro dessa realidade. Porque o sentimento, uma hora você sente, outra hora você não sente. Então, o sentimento não é fixo. A lógica é fixa. A lógica, a razão, ela é mais fixa do que o sentimento. Por isso que, depois da revolução do iluminismo, claro, e contra-resposta, o romantismo veio partindo desse romantismo que eles trouxeram esse sentimentalismo todo, agora contra o raciocínio. Então, a gente vive uma sociedade que ela julga ser racional e crê na ciência, mas em contrapartida é iludida pelo sentimento. Então, vive essa ilusão do sentimento, mas quando você confronta ela, quer volgar para si a ciência, que a ciência é capaz de responder tudo. Então, é ambíguo os dois ambientes. Só que o nosso problema é que essa questão do sentimento é tão manipulativa que ela conseguiu pegar todos os lugares. Então, pegou as igrejas, que agora não conseguem confrontar a revolução afetiva, de certa forma. E quando encontra pessoas que confrontam o afeto humano, que é esse deusinho e sim carinhoso criado, acha que somos homofóbicos, revolucionários, né? Somos reacionários e tal. Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente vê que a gente tem uma grande tarefa, que é trazer as pessoas de volta ao simples. Ao simples, é o domínio dos seus sentimentos a partir de um todo, não unicamente frisado no sentimento. Então, esse é o nosso maior desafio hoje, eu acredito, que é trazer as pessoas de volta a um período onde elas pensam, onde o pensamento, onde a razão, ela é capaz de ser mais exata, sabe? Por isso que eu falei para você, Robert para deputado 2022. Sabe por quê, gente? Porque um cristão relevante, se ele quer glorificar a Deus também nos próximos anos, ele tem que se tornar ou professor acadêmico e um teórico, com uma produção mesmo literária em grande escala, ou um político. Porque, no futuro, a guerra escatológica, o ambiente social escatológico vai ser guerra por teoria, o que é verdade, é guerra por filosofia e guerra legislativa. É isso. Se você está me ouvindo aqui, você precisa entender isso, que o futuro vai ser legislativo e acadêmico. quem produz o conteúdo e quem produz as leis. Então, olha só, se o cristão não se posicionar, o cristão vai ser refém dos revolucionários, porque os revolucionários vão ser eleitos e os revolucionários vão se tornar professores. Então, assim, Claudinho para vereador, Robert para deputado, Anderson Silva para presidente. E a gente que está nessa... Ontem eu estava falando com o Claudinho, a gente estava caminhando e vendo o casal de pessoas que vivem, casal de homossexuais ali, de mão dada e tal, e eu olhei para o Claudinho e falei, aí, Claudinho, as pessoas falam que a gente tem discurso de ódio, eu não estou nem aqui na loja gritando que eles vão para o inferno. Então, que discurso que eu estou fazendo contra eles? Mas é que no nosso ambiente pessoal, que é a nossa rede social, eles acham que a gente tem que não ferir o sentimento deles. Mas eu quero que o sentimento deles se exploda, porque o sentimento nem sempre é verdadeiro. Se é um sentimento mentiroso, eu quero implodir ele. Eu quero entrar dentro e colocar uma bomba lá que imploda ele, que faça ele tentar catar esse sentimento em frangalhos. porque só assim que a gente consegue atingir de uma vez por todas o fim que a gente deseja. É que é gerar nesse coração fé. E como que é? Eu estava conversando com um pastor, meu amigo, e é isso. Se a evidência da volta de Jesus era que a fé desapareceria, será que acharia fé o filho do homem quando ele voltasse? Então, se é isso, qual que é a minha obrigação? É injetar fé. Para eu injetar fé, a incredulidade precisa ser explodida. E sentimento, incredulidade e fé são duas coisas que estão dentro desse campo. Eu posso gerar isso de um jeito ou de outro. Então, enfim, quando eu estou olhando para essa questão da revolução afetiva, claro que eu penso Guilherme de Carvalho. Eu acredito que ele aborda isso muito bem. E eu acredito que ele consegue deixar isso apresentado de uma forma bem clara para a gente. Como conseguir fazer essa junção? Difícil porque a gente... Todos os ambientes vão estar infectados por isso. Então, você vai ver todo o ambiente pavimentado por pessoas que se julgam... Poxa, eu tenho meu amigo... Ah, eu tenho amigo gay, mas é porque ela quer ser bacana. Não é porque ela realmente entende a profundidade da homossexualidade. E eu fiz uma postagem esses dias criticando, né? Uma abordagem de um garoto de Minas, criticando a igreja em si. E quando eu vi todas as abordagens dos adolescentes me criticando, eu percebi que eles estão realmente tomados dentro do coração deles, né? Por essa mentira muito profunda. E eles replicam a mesma história. Eles não sabem discernir o que é a igreja, o corpo de Cristo, o que é um templo. Então, como tantas pessoas não sabem mesmo, então criticam tudo, sem entender os pontos principais que a gente precisa ter em mente de separação. E quando eles estavam ali criticando a minha crítica sobre a homossexualidade, eles estavam dizendo que o meu discurso era um discurso de ódio, porque eu não estava pensando no bem do garoto. Mas pensar no bem quer dizer que você vai dizer a verdade, ainda que essa verdade ela vai doer, ainda que essa verdade não seja gostosa. E não é gostoso nem pra gente ter que ficar o tempo todo martelando o mesmo assunto. Mas se a gente não fizer, quem vai fazer? Então seria o lugar de fala. E no nosso lugar de fala, ainda que eu não curto isso, mas se é o nosso lugar de fala, a gente tem a capacidade de dizer que o abuso sexual e a pornografia, eles são as tampas que são destravadas da mente da criança pra que ali entre esse domínio químico, né? É o que que você falou? É o abuso e a pornografia? O abuso e a pornografia, né? São o que abre a tampa da criança. E aqui a pornografia tá no desenho, a pornografia tá dentro do colégio, a pornografia tá no celular. Então ela vai abrir a tampa de uma forma que não deveria ser aberta. Aqui eu acho que a nossa atenção é tanto na pornografia hoje, que está embutida nos desenhos, e também a afetividade, que é essa questão dos relacionamentos dos bonequinhos de desenho, mulher com mulher, homem com homem. A gente tem um desafio como igreja, mas a gente talvez tá pensando mais no show, e por isso que eu acredito que essa pandemia veio pra tentar fazer ou um alinhamento real, né? Que é aquela palavra que a gente teve do domingo na Vivo por Ti com o senhor, né? Que dias de trevas se aproximavam, que o FRIM estava abreviado, isso é um fato, isso a gente ouviu em dezembro, e depois todas as coisas vêm desencadeando consecutivamente. Então, se não pensar criança, a gente vai continuar replicando todas essas realidades. Pensa-se criança daqui pra 20 anos. Claudinho, pra gente encerrar, fale um pouco aí dessa situação que você enfrentou, e traga uma palavra de consolo, encorajamento pra quem enfrentou, sendo que você enfrentou, conheceu Cristo, está crucificado com Ele até hoje, né? Então, a gente como amigo, volta e meia se grita as problemáticas da sua carne adâmica ainda não convertida, e isso que é muito bom, né? Antes de você falar, eu só quero pontuar isso. Então, se você viveu ou vive uma experiência de homossexualidade, eu como pastor tenho esse entendimento e quero te dar essa palavra de encorajamento. As pessoas censuram muito, por exemplo, um irmão que teve uma experiência na homossexualidade, e esses cristãos ignorantes, porque vai ser ignorância, ou estupidez mesmo, porque tem crente assim, lunático, como a gente está vendo essa onda conservadora aí, tanta gente perturbada, assim como um petista radical, entendeu? Nunca vi tanta gente louca na minha vida, que faz até dancinha pro presidente. Falei, meu Deus, o povo não tem vergonha. Meu Deus, que vergonha alheia. O assunto não é esse. É, olha só, gente, se você viveu 20 anos na homossexualidade, 20 anos não tem poder contra um dia, uma semana. Então, as pessoas, os cristãos ignorantes, eles confrontam muito ao trejeito. Ah, mas o cara parece que fala ainda como um gay. O cara parece ainda que anda como um. Gente, o que Deus quer não é mudança de estética, não, macho. Assim, ó, conversão pra Deus não é alguém que viveu na homossexualidade gostar do UFC, entendeu? Coçar o saco, ser arrogante, gostar de arma, voltar no Bolsonaro e por aí vai. Não, gente. Conversão é adoração. Conversão é o ser humano se tornar adorador. Assim, ó, é fácil, é raso esse conceito estético de conversão. Olha, aquele ali é alguém que viveu na homossexualidade. Agora ele é o é o machão de Jesus. Não, gente. Assim, ó, volta e meia o Claudinho me expunha isso e às vezes isso fazia ele sofrer. Eu falei, macho, agora sou teu pastor também. Tu tem pastor no Rio e tu tem pastor em Brasília, tu tem pastor num monte de lugar. Eu também pastor pra caramba. É. Claudinho, irmão, tá maluco. Claudinho faz amigo em tudo que é. Soltou o Claudinho em algum lugar, irmão, ele sai com gente convertida, com amigos e com pastor. Ele deve ter uns 100 pastores. Eu falei, eu também sou teu pastor. Deixa eu falar algo pra você. Cara, não se cobra mais. Não se cobra. Isso é fanatismo religioso. Você é um homem de Deus. Você é um convertido. Você é um cara bíblico. Você exerce masculinidade bíblica. Você é um cara viril. Não entra na narrativa de que as pessoas querem enfiar a goela abaixo de ti que às vezes a tua conversão não é real, que a tua conversão não é válida porque tu não virou o machão de Jesus. Não, tu é mais macho que muito macho. Então, é o teu jeito de existir. Eu acho que se o Claudinho virasse esse estereótipo do machão gospel, ele não seria... Eu falei isso pra ele essa semana passada. cara, você, você, Claudinho, não é apenas um evangelista. Você tem se tornado um pai espiritual. Amém. Acabou. O cara entra numa padaria, se soltar ele, ele converte a padaria toda. Isso que é o mais louco de tudo. Por que que é o mais louco de tudo? Se o Claudinho viveu a homossexualidade, veio pra Cristo e virou o machão gospel, amém, legal. mas olha só que top. Claudinho, tá casado? Assim, ó, eu vou te expor aqui, viu? Cheio de tesão. É um bicho aleluiado sexualmente, gente. Pastor, ó, minha mulher, macho aí, né? É, tua mulher tá na live aí? Rapaz, pastor do céu, trebão, e tá lá o cajado de Moisés. Só no Nébias lá. Então imagina, cara, o cara viveu na homossexualidade, converteu, ama Deus, é um adorador, um evangelista nato, cara, tem apadrinhado milhares de pessoas espiritualmente, tem virado um pai espiritual. Cara, o cara entra numa padaria do jeito que o Claudinho é, expressivo, contagiante, cheio de alegria, aí os machões, assim, Claudinho entra, aí o machão diz, entrou uma bichona louca, entendeu? Véio, aí o cara vai concluir assim, ai meu Deus, aquele cara é gay, aí senta com o Claudinho, o Claudinho vai dizer, olha, sou casado, daqui a pouco vai dizer, sou pai de três filhos, véio, aí a cabeça buga, brother, porque assim, o cara olha pra estética e conclui uma coisa, mas na essência dele, no caráter dele, o cara levou, tipo assim, um nocaute, entendeu? Porque olhou pra estética e tomou suas conclusões, mas na prática e na essência, porque é isso que é o evangelho, né? E eu trouxe essa palavra pra depois você falar de toda a experiência e consolar, cara, uma nuvem de testemunhas que nos seguem, que me seguem, que te seguem, que vive esse dilema, porque às vezes vai ter um pastor ignorante ou arrogante ou orgulhoso do lado, entendeu? Que quer enfiar um conceito de conversão e transformação que Jesus não pediu, entendeu? que é a mudança da aparência pra agradar homens e isso, agora eu encerro, cara, até tirou muita gente da igreja, sabia? Gente com experiência autêntica com Jesus que foi forçado por líderes ignorantes, ignorantes porque não sabem ou ignorantes porque são trogloditas, entendeu? Que, cara, enfiou na cabeça dessas pessoas uma transformação que Jesus não pediu. Qual é a transformação que Jesus pediu, meus irmãos? Adoração. E quem é adorador não cede ao pecado. E as pessoas empurrando um conceito de transformação do corpo, da postura, do... E eu falo, Claudinho, brilhe, brilhe, meu amigo, escandalize, entendeu? Entre no lugar e deixe o machão falar, eita, olha lá, uma bichona. Aí você fala, como você já falou pra muitos, bichão no cacete, rapaz. Isso é muito é macho, entendeu? E às vezes eu sou mais macho que você. Estou pagando meus boletos. E os teus boletos aí? Como é que estão? Fala aí, macho, um pouco. Amém. Primeiramente, eu quero falar, citar uma palavra que está em João 8. Começa no 42, pastor, para as pessoas que estão seguindo a gente, ouvindo a gente aqui. o tema é sobre abuso e homossexualidade. Não é o diabo é o pai da mentira, não, né? Lógico, João, você sabe disso, né? Jesus disse assim, ó, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Isso é muito forte, pastor. As pessoas estão mais ligadas e voltadas a viver a sua vida hedonista no nível hard, sabe? Onde o prazer é o grande altar dela de adoração e elas esquecem de se submeter à palavra e realmente se converter de forma genuína às escrituras e a Cristo. Deus colocou um coração novo em mim, um espírito novo. Então, não me importa. O meu comportamento não vai definir a minha sexualidade. Eu amo a minha esposa. Eu cumpro um papel, sabe, perante as escrituras, perante a palavra de Deus na minha casa, na minha vida, perante as pessoas que estão comigo no dia a dia. Eu amo Jesus Cristo. Talvez eu não vou conseguir te explicar, você que está aí ouvindo a gente de forma mais filosófica na sociologia, na patologia, mas, cara, Jesus existe, Ele é real, há poder no nome dEle e eu fui achado, eu fui curado, entendeu, de traumas que eu jamais achei que seria curado. Não tem como. Eu não fiz psicólogo, não fiz terapeuta. Eu tive só o encontro, só, só isso, pode falar no Rio, só, só o encontro. Não sou Bolsonaro, mas olha, conhecerei a verdade, ela te liberta, ela te aprisiona, mano, e as pessoas precisam entender isso, não é um versículo solto. Se um versículo fizer sentido pra você e for verdade isso, isso vai mudar a história da sua vida, a história da sua família. Eu creio até na capa da Bíblia, eu sei de onde eu vim, do lá, mas sal de pecado que eu vim, eu não quero voltar pra lá, eu tava chorando hoje, pastor falando, Deus, minha carne é podre, eu tenho relação sexual, praticamente todo dia com a minha esposa, tenho uma vida ótima, sabe, sexualmente falando, porque a gente cuida de muitos homens que tão reclamando, que tão traindo, tão adulterando, tão vendo pornografia por causa que não tem mais contato com as suas esposas, tira do diabo, para de transar, para de fazer o seu órgão masculino ser o seu Deus, a idolatria tá dentro da sua calça, então destrói, em nome de Jesus, esse ídolo, e vai ser o homem que a Bíblia tá chamando você pra ser, vai ser o homem de Deus, não, para com isso, porque eu sinto vontade também todo dia, e não é vontade de trair com mulher não, você imagina, eu satisfaço a minha mulher, amo a minha esposa, amo o meu Deus acima de tudo, e adivinha, sinto vontade de me deitar com qualquer um que passa pela rua aí, porque minha carne é podre, aí eu vou trocar esse tempo aqui, que é cronológico, por algo chamado eternidade, talvez você não ouviu isso, mas entenda, eu não tô preocupado com isso aqui não, tá, isso aqui apodrece, mas eu sei que eu vou encontrar cada um de vocês em nome de Jesus, como eu vou encontrar meu pastor Davis, como eu vou te encontrar, pastor Anderson, como eu vou encontrar o Robert na eternidade, isso é muito forte, é lá que a gente vai se encontrar, a gente vai falar, kadosh, santo, 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 é o senhor, que é isso, aí eu fico aí me privando, porque os homens da igreja brasileira, ah, ele é viado, ele fala igual viado, vou te falar pra você, pai da mentira é satanás, eu sou de Cristo Jesus, eu amo a minha esposa, exploro ela de forma, sabe, toda que eu posso, entendeu, não tô, tô pagando todos os meus boletos, e dizendo uma coisa, que eu não vivo mais a prática da homossexualidade, mas eis que fez novos pecados na minha vida, porque se eu não tomar conta, minha língua é maior que minha boca, Deus retira a malicência do meu coração, então Deus sempre me confronta, ei, tá errando aqui, ei, cabra, tá errando aqui, então, olha, eu tô brincando de ser entretenimento gospel pra ninguém, e nem bezerro de ouro, não coloca homossexual pra dar testemunho, não, coloca Jesus, coloca o Espírito Santo na tua igreja, e vem ver o que é viver mesmo, sabe, um derramar do Espírito Santo, ver dons de maravilha, cura, porque a glória do Senhor não é nossa, não, então é isso que Deus tem falado muito no meu coração, sabe, eu amo, pastor Andres, o Evangelho, eu quero que as pessoas realmente conheçam a Cristo, eu quero mesmo, meu oro por conversões genuínas, por santidade, tá entendendo? É possível, eu casei com uma menina virgem, pastor, dois anos e meio, o cara que veio, sabe, imoral ali, veio ali, sabe, lacrei só mesmo lá na lua de mel, se eu for, pá, estava no Inmetro, não deu pra mim não, que era, é boiolinha, é, mentira, beijava na boca, já fazia, pá, eu corria, eu corria, senão eu abri mal vermelho antes do tempo, ei, Deus montou o cajado ainda, eu guardei o cajado até o seu, agora pode, agora abre vermelho, e atravessa, chega em Canaã, e vamos bater palma pra Jesus, né, pastor? E vou ver a galera querer te sufocar, eu amo Jesus, eu vou todo dia ali, me humilhar, me arrepender perante a cruz, tá entendendo? Não sou bom, tô aprendendo até, até que ele volte, até que ele venha, eu vou tá ali, ó, aprendendo, me arrependendo, porque eu sei em quem eu tenho crido, Jesus fala pra Tomé, bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creram, creram, eu creio até o final, que ele vai voltar, e a gente vai tudo se encontrar na eternidade, em nome de Jesus, é essa palavra de conforto que eu tenho pra vocês, que estão assistindo a gente aqui. Eu falei que o cabo é bravo, irmão, machonaria, ó, botou os machos gospel no bolso. Pô, pastor, não entendo, a gente recebe o tempo todo ligação de todos os lugares, as pessoas estão todas traindo a sua esposa, e aí depois eu sou o estereótipo do cristão que não, sabe, ex-gay que não pode ser, pô, Deus não converteu você, porque você fala igual menina, igual não sei o que lá, eu vivi 27 anos, vamos colocar então no campo da psicologia, cara, eu vivi 27 anos nessa mentira, eu tô petrificado naquilo ali, e aí tô vivendo 3 anos e 7 meses, pastor, apenas no evangelho, 3 anos e 7 meses, vi minha vida sendo restaurada, mudada, fazendo assim, ó, com 180, cara, e aí você se perde, então você, irmão, que tá vivendo aqui, talvez, sabe, ore mais ao Senhor, não terceirize seu tempo com Deus, não, se relacione com Deus, seja cheio do Espírito Santo, ouça a voz de Deus, cara, ouça a voz de Deus, a gente tá numa geração onde o YouTube tá dominando, cheio de gente que fala tudo, mano, tudo, cheio de conhecimento, a minha ideologia não é de esquerda, é de direita, é de centro, é na rocha, que é na palavra, que é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, se foge do princípio de Deus, se foge do cristocêntrico, eu tô fora, eu capino, sai fora, vem com bandeira, com hashtag lá pro inferno, que eu não tô atrás de hashtag de like não, tô atrás de viver a verdade, e vou te falar o evangelho nessa zona de conforto, né, a gente é confrontado, amigo, na verdade, a gente é confrontado diariamente, cara, é confronto, ei, pega a sua cruz, pega a sua cruz, para com isso, que você é amado, que você é o ser, você é o sim carinhoso Jesus, sai, ah, peraí, o algodão rosa, sai daqui da minha barriga, que é isso, que sai de minha vontade de pecar, de, ó, de correr, de trair Isabele, e eu amo Jesus, aí eu sangro ali, ó, nos pés da cruz, e o Senhor, vou te falar, é gracioso, ele é misericordioso, ele é fiel, quem tem prometido coisas, até o respeito que tá aqui com a gente até agora, é Deus, o Criador tem prometido bênçãos e promessas para a criatura, você não tomou posse, não tá vivendo ainda, o que Deus tem para você, porque você não quer, você é covarde, não coloque a culpa em Deus, agora adore a Deus, clame ao Deus de Israel, e ele vai responder a minha e a sua oração, é isso que o povo precisa, sabe, é clamar ao Deus certo, a gente fala crente, eu creio em Deus, tem que ter muito cuidado, que Deus, porque planta é um Deus, a vaca é um Deus, que Deus que você tá adorando realmente, que Deus que você crê, em nome de Deus, que Deus, o Deus que enviou o filho dele, o único, o nigênito, para morrer, que não tinha pecado, para sangrar numa cruz, por mim, por você, aí a gente começa um debate, agora se for Deus da teologia, sabe, do high school musical, vai para a Disney, que eu não tenho tempo para isso, a gente tem que ganhar alma, a gente tem que ser sal e luz, eu não tenho tempo para a teologia da Disneylandia, tá, eu não tenho tempo, tem pessoas que estão realmente necessitando, né amigo, ele cuida de jovens, praticamente toda semana, por Skype, e é o dia inteiro ouvindo pessoas, sangra, sangra a gente, eu não quero falar de cura gay, é cansativo, não é um remédio, você tomou um remédio, fui curado, para com isso, entendeu, a igreja precisa realmente ter uma renovação do entendimento dela, e é muito engraçado, porque é sempre as mesmas coisas, pastor, então está ouvindo eu, está ouvindo o Cláudio, daqui a pouco está ouvindo o pastor, está ouvindo outro, está ouvindo todo mundo, e a pessoa não entendeu, que a questão dela é direta com Deus, ou ela vai direto tratar com o autor e criador da vida, ou nada do que a gente falar vai adiantar, porque o problema da pessoa é com Deus, vai se tratar com o eterno, vai se colocar diante dele, pecador, e se arrepender, até que os seus ossos tremam, e você sinta a presença dele, invadir o lugar onde você estiver, você pode ouvir 200 horas o Anderson, mas enquanto você não se tremer, os seus ossos quase derreterem, diante da presença do gigante, Deus criador dos céus e da terra, a sua vida não vai ter alteração, a gente só consegue, sabe por quê? A gente tem conseguido e caminhado, porque a gente deixa a nossa carne derreter, quando ele chega, e é só uma passadinha da presença dele, e não tem outro lugar que a gente deseja estar, esse é o lugar da adoração, se não adorarmos a ele, vamos adorar tantas outras coisas, e claro, vamos adorar a nós mesmos, então quando a gente olha para essa realidade, a gente fala, Deus, sem ti nada podemos fazer, e sem ti nada iremos, para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Igreja, se só Cristo tem palavras de vida eterna, para mim e para sua vida, não é sobre nós, sabe? É sobre realmente Jesus Cristo, quanto mais fraco a gente... Nunca foi sobre nós... Nunca será, nunca será, quanto mais fraco você está, filho, o mais fraco você está, mas a graça dele se aperfeiçoa na sua fraqueza... Eu acho que vocês estão lascados, viu? Que assim, o povo falou aí, estou aqui jogado na sala, chorando, rindo e chorando... Glória a Deus! Vocês vão passar a madrugada pastoreando aí, pelo jeito, viu? Eu vou ter que ir... Termina orando, pastor, você? Termina orando? Termino. Ah, pastor, se puder também, termina orando pelo pastor Davidson de Friburgo, ele foi diagnosticado com Covid. Certo, Sério, está com corona, e se você pudesse também levantar um clamor de cura pela vida do pastor Davidson, tá? Tá bom. Meu pastor lá de Friburgo, uma benção, homem de Deus. Tá bom. Para quem pegou a live pela metade, porque a gente estava no perfil do Robert, veio para o perfil do Claudinho, porque estava ruim a transmissão. transmissão. Nós estamos em 12 dias de enfrentamento a abusos sexuais cometidos debaixo do silêncio da religião, da igreja. Então, 12 dias de conscientização, produção de conteúdo, onde promotor, delegado, político, pastores, vítimas, estão junto conosco nesses 12 dias, e a gente produzindo esse tipo de conteúdo. E hoje o assunto foi abuso e homossexualidade. Por isso que a gente chamou o Claudinho e o Robert para estar com a gente aqui. O último dia da campanha vai ser no sábado agora, onde a gente vai fazer uma web conferência com vítimas e figuras públicas voltadas a esse assunto, e advogados para explicar para nós o que é um crime sexual, né? Para a gente aprender como igreja e como povo de Deus a defender vítimas desse tipo de abuso. Então, o Robert não sofreu nenhum tipo de abuso, mas é um estudioso da sexualidade humana, por isso que o convidei. Claudinho viveu a experiência do abuso, e isso o fez viver por anos na homossexualidade, mas hoje um homem casado. com a Isabela, a esposa dele, um homem de Deus, os dois homens de Deus, grandes líderes, e eu creio que pastores sim, do rebanho de Jesus Cristo, tem ajudado, discipulado e pastoreado a vida e o coração de muitas pessoas. O Claudinho veio, os dois vieram para Brasília, né? Para a gente trabalhar juntos. Em breve a gente tem muita notícia dos projetos, onde a gente vai pastorear vocês em Brasília, de maneira presencial, quando acabar a quarentena, e a gente também vai produzir conteúdo e rodar o Brasil, ajudando o povo de Deus a entender mais, né? sobre as complexidades da sexualidade humana e também a tratativa discipuladora, né? Como amar, como acolher e tal. E nós três estamos juntos nesse projeto que se chama Projeto Noem, né? Vai ser esse projeto de sexualidade. E convidei eles para estar no Nossas Histórias Curam, que é esse projeto de enfrentamento aos abusos. Então, no sábado, a gente encerra com uma webconferência com 10 vítimas e advogados, explicando como a igreja poderia se portar diante dessas questões e ajudar pessoas que sofrem, principalmente ajudando na terapia, né? Pelo dano causado e também na denúncia desse abusador, deixando claro e entendendo que denúncia não é vingança, denúncia é justiça, que a denúncia não é falta de perdão, porque o nosso lema é nem todo pecado é um crime, mas o que é crime não pode ser tratado como pecado. É igual divórcio por violência doméstica. Divorciar não é falta de perdão ao marido, pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? A justiça é uma coisa, a vingança é outra. Vingança é você fazer para destruir a pessoa. E quando você faz uma denúncia, você não faz uma denúncia contra quem agrediu, você faz uma denúncia em favor de quem foi agredido. É duas coisas distintas. E a gente vai lançar um aplicativo onde crianças, mulheres e meninos também, crianças, adolescentes, podem fazer denúncia por meio do aplicativo e a gente auxilia essas pessoas a darem andamento à denúncia e a gente também oferece terapia por meio do aplicativo, sem nenhum esforço, só baixa o aplicativo, se cadastra e se conecta ou com o advogado, ou com o psicólogo, ou com o nosso escritório aqui em Brasília para a gente dar suporte, ajuda. Se você é pai e está nos ouvindo, seu filho sofreu um abuso na igreja, pare de se punir, pare de se cobrar. Ninguém, ninguém, gente, manda o filho para uma programação, um retiro, uma programação na igreja no sábado, com um olho no padre e o outro na missa, suspeitando que o nosso filho possa ser abusado. Infelizmente, hoje, a gente tem que ter esse tipo de simancol. Creia em todo mundo e não confie em ninguém. Olha que complexidade, que a gente não sabe mais quem é quem. Mas assim, para de se punir, a culpa não é sua, a igreja é lugar de segurança. Ninguém manda o filho para a igreja suspeitando que o filho vai ser abusado pelo pastor, pelo líder de louvor ou pelo padre. Então, para de se cobrar, para de se punir. Nós estamos também aqui para te ajudar, para te auxiliar, para cuidar de você, se você possa estar enfrentando essa situação, tá bom? Se você quer apoiar o projeto financeiramente, você vai no link do meu Instagram lá, benfeitoria.com barra Nossas Histórias Curam. E você pode apoiar financeiramente o projeto para ele se expandir a nível nacional. É tão bacana o que nós estamos fazendo, vários políticos já estão conosco, a gente vai mudar leis, por exemplo, e apresentar novos projetos de lei para ampliar, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual humana quando envolver religião, que não é tão simples assim o enquadramento jurídico de um crime cometido por um pastor e por padre. Por isso que às vezes fica esse sentimento de impunidade. Não é que não houve crime e nem houve dolo. É que não há enquadramento jurídico suficiente para enquadrar sacerdócio religioso. Olha, só para você ver a complexidade penal legal. Código Penal, artigo 216, se não me falo a memória, 216B, que é o artigo sobre a definição de assédio sexual. O texto diz que o assédio sexual se dá numa relação hierárquica laboral, ou seja, facilmente numa relação empregatícia. O empregador importunou sexualmente seu funcionário. Assédio sexual. Se o voluntário da igreja é remunerado, o líder do louvor também é funcionário da igreja. Assédio sexual. Há uma relação hierárquica laboral. O pastor assediou a componente do ministério de louvor. Ela é funcionária da igreja? Não. Não configura assédio. O pastor importunou sexualmente a ovelha da igreja. É empregada dele? Tem relação hierárquica. Empregatícia, não. Não configura o crime de assédio sexual. Aí o magistrado vai tentar achar o enquadramento jurídico para o crime e talvez não ache. Tem um lá que também pode ser enquadrado que é o... Como que fala? Eu esqueci o crime em si. mas ele tem um significado também de... um pavô hierárquico. Entendeu? Há uma relação de subordinação figurada. Não concreta. Do tipo assim... Aquela pessoa é um superior social. Entendeu? Aí pode configurar. Não é que o sacerdote sempre sai impune. Por exemplo, em... Tocou o corpo estupro. Guarda isso, viu? Você que é chavequeiro, que fica aí mandando nudes, que fica aí enchendo o saco do povo sexualmente. Tocou estupro. Você não precisa do intercurso sexual mais. Tocou seio, tocou parte íntima, tocou o bumbum. Ah! Temor reverencial. Obrigado, Rafa. Temor reverencial. Aí pode ser que o magistrado configure o crime contra a dignidade sexual humana nesse temor reverencial. Por exemplo, como não há uma relação hierárquica dentro do temor reverencial, eu, pastor, vocês dois. Então, é assim, é claro, a gente senta para um café, é claro que é patente o quê? A reverência, o temor, o respeito, o Senhor. Vai acabar em minuto a live, pastor. Então, é isso, gente. Então, acompanha a gente. A gente vai ter lives diárias três por dia. De hoje, foi três, até sábado que vem. E a gente vai lançar o aplicativo, mas também contamos com o teu apoio financeiro para isso. benfeitoria.com barra nossas histórias curam. Um beijo. Corre aí para salvar para a gente subir essa live para o YouTube. Beijão. A gente se vê. Amém. Fica com Deus, gente. Vai salvar a live, tá? Obrigado, pastor. Mais uma vez, que Deus continue te usando, viu? Amém. A oração, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Dívis, estou morando por você, viu? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto